Ela é lá lá, olha lá, uma série que pode adicionar Um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança vive Olha lá lá lá, chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é bom, é do lado, é do lado, é do lado O homem vai, chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Os poderosos podem matar uma, duas, o J. Rosa Mas jamais conseguirão perder a chegada da vida velha Chama, chama, chama que o homem quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é bom, é do lado, é do lado, é do lado Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Conceição do Canindé O que fizeram com você Tô sofrendo tanto Por te ver assim E por todo canto o choro é um lamento Olá meus amigos, minhas amigas Boa noite, boa noite Brasil Boa noite Manezinho Santos da Rádio 13 Boa noite meu amigo, grande abraço aí pra você Boa noite Marcos André Rodrigues do Opinião de Esquerda Boa noite levou o nascimento de Tayobeiras, Minas Gerais Minha querida Tayobeiras, Minas Gerais Boa noite José Lencar de Campinas Boa noite Jerry da Rádio Noroeste Noroeste FM, a verdadeira Rádio Comunitária de Campinas Boa noite ao companheiro da Interativa do Vale Carlos Renner Boa noite José Zé do Peixi Boa noite meu amigo, minha amiga Boa noite Brasil, boa noite Belo Horizonte Boa noite boa noite a Colômbia que está lá Gustavo Petro no segundo turno E logo logo chegará a hora da verdade Para o povo colombiano Muita força aí a Gustavo Petro do Pacto Histórico Hoje é sábado 4 de junho 4 de junho, amanhã é dia do meio ambiente Dia 5 de junho E hoje pelas minhas contas Exatamente hoje faltam 120 dias Para o dia 2 de outubro 120 dias para as eleições Essa tão falada eleição Essa geradora de tantas ansiedades De tantos conflitos De tanta falação Sim porque o atual presidente da república O que ele sabe fazer é falar Ele fala mais do que papagaio Ele tem sido conhecido agora nas redes Como vagal O vagal da presidência da república Porque ele trabalha no máximo Um dia e meio por semana E o resto ele está Em motociatas O resto ele está Vagando Fazendo piadinhas Falando mal da urna eletrônica Um dos maiores avanços do Brasil Porque eu cheguei a acompanhar aquele tempo Que era O tempo do papel Aliás Lembram do voto do cabresto Na época da República República O voto do papel Permitia cada absurdo Nas eleições Que vocês não fazem ideia Então esse cara dia sim dia não Ele fala mal da urna eletrônica Fala mal do STF Todo dia Fala mal Da vacina Fala mal Da ciência Então ele está aí Há três anos e meio Falando mal dos outros Inventando desculpa Eu posto vídeo lá no meu youtube Falando da inflação Logo aparece Dezenas Centenas Boa noite Viu Marcas a grande De bolsonaristas Reproduzindo as desculpinhas Ah mas e a pandemia Ah mas e a guerra na Ucrânia Ora meus amigos A inflação O aumento descontrolado Dos preços Começou bem antes Tenhamos memória Tenhamos memória O Bolsonaro foi eleito Trazendo o tal do Que ele chamou de posto Ipiranga O tal do Guedes E o que que esse Guedes fez Nesses três anos e meio Entregou a autonomia Do Banco Central Com apoio do Centrão No Congresso Para o mercado Banco Central agora é autônomo O governo não manda No Banco Central mais O cara é Designado e fica lá agora Imagine uma coisa dessa Boa noite Mário Vicenzi O cara numa live lá Daquela live famosa Que foi divulgada A frase mais famosa dele É que ele ia botar Uma granada Enquanto o servidor Ia estar lá distraído Abraçando todo mundo Ele ia botar Uma granada No bolso do servidor Boa noite Mário Antunes E acabar com os direitos Dos servidores E até agora Zero por cento de aumento Servidores federais Mobilizados aí Alguns em greve Porque não está tendo aumento Enquanto a inflação Está na casa dos Doze Vírgula Setenta por cento E aí vem esses Bolsonaristas Nas redes sociais Fazendo um monte De piadinhas De coisas Sem nexos Meus queridos Bolsonaristas Se é que vocês Ainda existem Porque estão cada vez Em menor número Pesquisem Estudem Lula quando assumiu A presidência da república Em dois mil e dois A inflação Era da casa Dos doze vírgula Nove por cento No primeiro ano De governo do Lula Ele já tinha reduzido A inflação Para cinco por cento No primeiro ano De governo do Lula Ele já tinha reduzido A inflação Em mais Da metade Isso chama competência Isso chama Diálogo Isso chama Capacidade De governar Capacidade de saber Que a política econômica Não pode ser A mera vontade Dos mercados Não pode Sair da cabeça De planilha De um economista Qualquer De um Paulo Guedes Não é meme Não é posto Ipiranga Economia do Brasil Economia É conhecer É conhecer É conhecer profundamente As riquezas Do Brasil Conhecer Profundamente Os processos Macroeconômicos A importância Da matriz energética A importância Dos alimentos A importância Do setor elétrico Ora Como é que o Brasil É um país Boa noite Marcos André Rodrigues Boa noite Safira Santos Boa noite a todos E todas Como é que o nosso País É um dos maiores Produtores do mundo De alimento E um governo Incompetente Deixa o alimento Aqui Ficar um dos mais caros Do mundo É fácil É fácil Porque ele tomou Medidas lá atrás Que Fez com que Acabasse com os Estoques reguladores Viu Marcos A grande está tentando Entrar aqui Nós vamos tentar Receber aqui Você meu amigo Vou tentar adicionar aqui Tem que estar No vertical No horizontal No horizontal A sua Ao seu celular E pra você entrar Safira Santos Ainda bem que não vejo Este povo que chama Bolsonarista Nem desejo Boa noite Jânio Boa noite Dona Safira Espero que esteja Tudo bem por aí E eu também Na minha rede social Lá no Youtube Que eles aparecem Eu faço vídeos lá Comentando sobre a inflação E eles aparecem Com um monte de Mentiras De conversas Fiadas Mas Eu acho até bom Porque eles Me exercitam A pensar Mais ainda A pesquisar Mais ainda A cada mentira De um bolsonarista Eu trago uma verdade A cada ofensa De um bolsonarista Eu me sinto Mais disposto A luta E é assim Que nós devemos Estar aí Porque enquanto O Bolsonaro Vaga pela presidência Enquanto ele Destila Sua incompetência Nas redes sociais O companheiro Lula Trabalha O companheiro Lula Hoje esteve em São Paulo Ouvindo os ambientalistas Ouvindo os cientistas Ouvindo os cientistas Que falaram para eles Sobre a importância De preservar a Amazônia A importância De desenvolver a agricultura Sustentável A importância Do povo Ribeirinho A importância Dos quilombos A importância Do povo indígena A importância Da preservação Da natureza Boa noite Eric Paulo A importância Inclusive Da preservação Da natureza Como ativo Econômico Social Como ativo Econômico Social Porque se você Desmata Uma floresta Como a Amazônia Nunca mais Nunca mais Nasce Aquele tipo De vegetação Então é importante Preservar É importante Desenvolver Novas formas Usar os recursos Que existem Do fundo Para a preservação Da Amazônia Devidamente Já fazem Três anos e meio Que ninguém é multado Mais pelo Ibama Boa noite Boa noite Mário Vicenzi Falando aqui O Bozo Recebeu o selo De vagabundo Sem dúvida É um dos maiores Vagabundos Da república Que empresário Do Brasil Que contrataria Para trabalhar Esse vagabundo Me diga Me diga Será que o Véio da Havan Contrata vagabundo Lá na Na loja dele Será que o Gustavo Lima Que pegou 320 Através De um fundo 117 Lá Do BNDES Para fazer Shows O Mamatejo Para poder Esfolar Prefeituras Pobres Pelo Brasil Será que ele Contrata Para o seu Staff Lá Vagabundos Pessoas Que não Trabalham Pois é Está aí o Seu Mário Vicenzi Falando Que o Bozo Recebeu Selo De Vagabundo Marcos André Falando Que recebeu Rótulo De Vadiu E Vagabundo E não É Para Menos Ninguém Viu o Cara Trabalhar Quando Vocês Viram Quando O povo Brasileiro Teve a Oportunidade De Ver Ele Lá Na Reunião Dos Ministros O Que Ele Fazia Naquela Reunião Ele Xingava E Falava Que Tinha Que Trocar Tinha Que Trocar Os Delegados Da Polícia Federal Era Isso Que Ele Falava A Preocupação Dele Era Essa Que Ninguém Ia Tocar Nos Filhos Dele Que Blá 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 Essa Tem Sido A Preocupação Deste Presidente Da República Desde O Dia Que Ele Assumiu Enquanto O Povo Brasileiro Paga Caro Custo De Vida Paga Caro O Aumento Do Pãozinho O Aumento Do Leite O Aumento Da Carne O Aumento Do Gás De Cozinha O Aumento Da Gasolina Os Filhos Do Bolsonaro Todos Eles Compram Mansões Mansões E Não Explicam A Origem Dos Recursos Mas Essa Turma Falava Tanto Isso Mesmo Mário Trabalho Dei Arrumar Confusão Essa Turma Falava Tanto De Corrupção Na É Que O Moro Era Entre Aspas Herói Falava Tanto Em Honestidade Falava Tanto Em Vergonha Na Cara É Algo Que Eles Não Tem Cadê O Combate A Corrupção Cadê A Transparência 100 Anos De Sigilo No Cartão De Vacinas 100 Anos De Sigilo Nas Visitas Cartão Corporativo Milhões Que ele Gastou No Cartão Corporativo Vocês Acham Que Esse Cidadão Tá Preocupado Com A Inflação Não Não Está Não Tem Sensibilidade Não Tem Competência Luciana Ribeiro Falando Esse Bolsonaro Só Tem Projeto De Destruição Do Brasil Agora Estava Revendo Aqui Como é Que Chegamos A Isso Como é Que Chegamos A Isso E É Importante Compreender O Passado Para Entender O Presente E Para Mudar O Futuro Isso Nós Aprendemos Nas Aulas De História Isso É Fundamental Como Nós Chegamos Até Aqui Foi Por Acaso Não Não Foi Por Acaso O Brasil Elegeu A Dilma Em 2014 A Partir De Então Bloquearam Censuraram Perseguiram Seu Governo Até Conseguiram Derrubar Ela Em 2016 Aécio Neves Sérgio Moro Juiz Um Monte De Golpista De Traíra Eduardo Cunha E O Próprio Bolsonaro Que A Época Era Um Deputado De Baixo Clero E Setores Das Forças Armadas Que Por Twitter Faziam Ameaças A Ministros E Tudo Mais Nós O Lutamos Nós Fomos Para As Ruas Nós Defendemos A Presidenta Dilma Nós O Lutamos Por Diretas Já Mas Assim Que o Temer Chegou Ele Abraçou Lá Aquele Centrão E Foi Fazendo As Reformas Todas Todas Que Prejudicaram O Povo Brasileiro Em 2018 Nós Lutamos Também Com Lula Lula Foi Preso Injustamente Lutamos Com Haddad Fomos Pro Vira Voto E Mais Uma Vez Perdemos Uma Eleição Que Hoje Se Sabe Uma Eleição Totalmente Manipulada Com Fake News Com Mentiras Uma Eleição Que O Conservadorismo A Entre Aspas Antipolítica Tomou Conta E Enganou Infelizmente Muita Gente Foi Nessa Eleição Que Foi Eleito O Hitzel Lá No Rio De Janeiro Cadê O Nilvan Lino Do Rio De Janeiro Para Falar Lá Do Hitzel São Paulo Surgiu Dória O Bolso Dória Carlos Moisés Em Santa Catarina Aqui Em Minas Gerais O Romeu Zema Todos Figuras Que Ninguém Sabem De Onde Apareceram E Foram Eleitos Pela Antipolítica Pela Despolitização Do Povo Então Fiquem Fiquem Muito Atentos A Essas Figurinhas Como Tiago Leifter Que Aparece Agora Falando Que Vai Votar Nulo Conversa Mole Rapaz Quem Depende Do Seu Voto Aqui Para Eleger Alguém Se Bobear Você Nunca Votou Na Vida Não Tem Política Na Cabeça Porque A Política Que Essa Turma Conhece É A O Telefone E Ligar Para Seus Deputados Não Não Se Importam Com A Vida Do Povo Não Se Importam Com Quem Passa Fome Não Tem Sensibilidade Não Se Importam Com Sistema Único De Saúde Então Nós Precisamos Conscientizar O Nosso Povo Precisamos Falar De Política Todos Os Dias Precisamos Compreender Precisamos Disseminar Informações Verdadeiras Precisamos Encontrar Corações E mentes Para que Possamos Fazer As Transformações A Última Agora Lá Do Congresso Foi A Provação De Uma Lei Em Que Se Você Tiver Comprado A Sua Casa Financiada Se Você Dever Prestação O Banco Pode Tomar Sua Casa Não Não Tem Mais Essa De Bem De Família Não Tem Mais Essa Da Função Social Da Casa O Que Vale É O Dinheiro Do Especulador O Que Vale É A Usura O Que Vale É O Descanso Do Patrão Eles Não Estão Nem Com Suor Do Trabalhador Quem Fez Isso O Artulira O Centrão O Bolsonaro E É Por Isso Que Todos Nós Temos Que Fazer O Nosso Papel Mário Tá Falando Conservadorismo De Fachada Exatamente A Luciana Ribeiro Tá Falando Esse Povo Só Pensa Instruição Precisamos Fazer O Nosso Papel Então Hoje Fiz As Contas Aqui Hoje Faltam Tem Dois Mês Que São 31 Então Hoje Dia 4 De Junho Faltam 120 Dias Faltam 120 Dias Para Todos Nós Cumprirmos A nossa Missão Que é Mudar A história Desse País Que é Eleger Lula Presidente Alckmin Vice E uma Chapa De No mínimo 313 Deputados E Deputadas Federais Homens Homens Mulheres Negros Negras Representantes Também Dos movimentos Da diversidade Sexual É fundamental Um congresso Que possa ter A cara Do povo Brasileiro Que possa Representar O povo Brasileiro Na sua Diversidade Então Boa noite Vilmar Casagrande Boa noite Ano Ribeiro Eles estão no poder Através de golpes No voto limpo Nunca iriam ganhar Do PT Vilmar Você tentou Entrar Eu tentei Adicionar Você Não sei O que aconteceu Aqui Mas tentem De novo Se alguém Quiser Entrar Tente De novo Que será Um prazer Receber Vocês Aqui No nosso Estúdio Nós caminhamos Agora para o final Da nossa live Daqui a pouco Sempre tem As 8h30 Não sei se está Começando antes A live Do companheiro Marcos André Rodrigues Opinião De esquerda Mas vão Comentando Aí E quem quiser Entrar Será um prazer Receber Vocês Aqui O pessoal Perguntou Do Manezinho O Manezinho Está bem Mas ele está Com problema Com a internet Então o Manezinho Está com problema Com a internet Por isso Que ele não está Aparecendo Mas está Tudo bem Com o companheiro Manezinho Lá de Indatuba Indatuba teve reunião Hoje inclusive Do diretório Municipal Do partido Dos trabalhadores Sempre reunidos Aí Para fazer A discussão Política Para fazer Os encaminhamentos Uma coisa boa Que o PT Tem é isso Porque Existe PT Em quase todas As cidades Do Brasil E eles Reúnem Periodicamente Não é um partido Muitos partidos Que existem Só de Legenda Só de Fachada Só de Caciques Então essa Então essa é uma coisa Bacana aí Boa noite Boa noite Boa noite José Cícero, vamos lá, estamos juntos, 13, boa noite aí ao seu José Cícero, boa noite ao Rafael, TikTok, ele está sempre lá no TikTok, sucesso total, então é isso aí Brasil, valeu, boa noite e amanhã estamos aí de novo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, Brotar da Semente, deixei o link aí para vocês, Brotar da Semente, inscrevam lá, vejam os nossos vídeos e divulguem nossos conteúdos. Valeu Brasil, boa noite Rudineia Campelo, boa noite, boa noite.